Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo do canal ABC do Saber. E hoje eu vou mostrar como diferentes materiais se interagem com o campo magnético. Eu montei aqui esse dispositivo de teste, que possui dois apoios. Este apoio e este apoio com essa viga, onde eu amarrei essa linha, onde eu vou pendurar os diversos materiais a serem testados. O primeiro teste que eu vou fazer é com esse parafuso de ferro. Eu vou aproximar o ímã e veja que ele é atraído pelo ímã. No ferro isso acontece porque ele é um material ferro magnético. Isto quer dizer que seus ímãs elementares, quando submetidos a um campo magnético, se aliam com a mesma polaridade do campo em que estão imersos, provocando a atração do ferro com o ímã. Uma placa de alumínio. Uma placa de alumínio. Observe que o alumínio, a princípio, sofre repulsão e depois ele sofre uma atração do ímã. Para você entender melhor sobre o efeito que está acontecendo aqui no alumínio, assista o link que eu vou deixar aqui embaixo, que fala sobre a lei de lença. Agora uma surpresa. O grafite de lapiseira. Observe que o ímã repele o grafite. No grafite isso acontece porque ele é um material diamagnético. Isto quer dizer que seus ímãs elementares, quando submetidos a um campo magnético, se alinham com polaridade contrária ao campo em que estão imersos. Isso provoca a repulsão entre os materiais. É isso aí pessoal, obrigado por assistir. Se você gostou, clique no joinha. E clique também no botão inscrever-se para receber os novos vídeos com experiências e dicas do nosso canal. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho